Salve rapaziada aí, vamos montar um setup aqui de um amigo meu aqui agora, fechou? Vou apresentar aqui pra vocês aqui as peças que ele montou aí, pra apresentar a vocês. Ele pegou um Ryzen, um processador Ryzen 3500X, fechou? Ele botou um colherzinho forte aí pra aguentar o Ryzen, que eu acho que também não vem, não vem o colher. Veio aí a fonte que ele pegou aí, é de 650, 80 plus muito boa, da Corsair, né? Ele pegou um SSD aí de 250GB, a leitura dele é bem boa, dá pra ver que é de 3500, e a escrita dele é de 1050. Ele botou 8GB, futuramente ele vai pegar aí mais um paint de 8, pra ficar 16, porque ultimamente os jogos pedem 16GB, né? Vamos lá, aí ele pegou a placa de vídeo muito boa também, pra game já, já mid pra high-end, que é a 1660 Super em 6GB. E ele pegou essa placa-mãe aqui no combo, da Pichal, junto aí a B450M da ASUS. E aqui ele também pegou uma pasta térmica, essa aqui eu não conheço não, nunca usei, mas tem cara de ser boa sim. A gente vai fazer uns testes aí e já mostro pra vocês. o gabinete que ele pegou, que é o gabinete da Pichal, não é isso? Da Pichal. Ah, ele é bem bonito até, né? Que ele é espelhado aqui, é de vidro no caso. Dá pra vocês verem ainda. Eu vou fazer um time-lapse aí, fechou? É nóis aí, tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 E esse aqui é o setup dele no gabinete. O gabinete eu acho que não cheguei a mostrar muito bem. Vou mostrar agora aí, ó, como ele já tá montado. Fechou? Vou mostrar a frente aqui. Ele tá desligado ainda só pra mostrar pra vocês. A gente vai ligar ele já já pra vocês verem. Esse aí é o gabinete. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui dentro. É fechado. E aí está, ó. O que dá pra vocês verem aqui, né? Esse aqui é a 1660 SUP da MSI. O processador tá aqui no cooler. Depois vou montar aqui de boa. Aqui ele tá com o paint, como informado, né? Depois vai fazer o upgrade. E é isso, guys. Fechou? Vou mostrar aqui a parte traseira. E é isso. Pra vocês verem dar uma olhada aí. Vamos lá partir pra ele montar. Uma eternidade depois. Aí, galera. Já tá montado. Só tá servido. Só que a gente fez uma pequena manutenção aí que a gente testou do HD. Que não tava muito legal. Mas aí, ó. Ele ligado aqui até que é legal, né? Pra quem curte RGB. É bom. Ele venta bem também. Que eu botei a mão aqui dentro, galera. Ele venta bem, tá ligado? A circulação dele é boa, sim. E aqui a gente já tá pronto pra formatar. Botei um time aqui, ó. Vou iniciar agora aqui e clicar. Fechou, guys? E volto com vocês aí quando a gente terminar. Vamos lá. Vamos embora. Aí, galera. Já finalizou aí, ó. Em 3 minutos e 31 segundos, praticamente. Já formatamos tudo aqui, ó. É bem rápido mesmo, hein, guys. Ele aqui tá com o M2, né? Como eu tinha mostrado. Aí pra vocês verem aí. Show. Depois eu dou um feedback pra vocês verem. A gente vai dar uma testada aí na temperatura. Porque aí a gente tá achando um pouco alto. Tá batendo 40 na BIOS. E vamos lá.